Mais um caso de um ex-prefeito, que você que está me assistindo talvez nesse momento não seja ex-prefeito, seja prefeito, mas a partir do dia 1º de janeiro de 2025 pode se tornar um ex-prefeito, condenado a devolver dinheiro. Eu já peguei vários casos desse e entrei para a equipe do prefeito para fazer a defesa dele. E a gente conseguiu em alguns momentos realmente fazer a defesa e mostrar que apenas aconteceu, foi um equívoco. O que aconteceu foi uma falha na gestão. Por quê? Vou te explicar aqui. Vamos lá, digamos que essa situação aqui, eu não lembro mais dela, eu estava lendo essa matéria, mas li várias e não lembro. Mas digamos que essa situação aqui seja uma obra, e a maioria delas são obras. E faltou a inserção de documentos, de informações nas plataformas, da maneira correta, da forma exatamente correta que tem que ser. Quando tudo isso acontece durante a execução da obra, nada é verificado. Após a obra conclusa, vai para a prestação de contas. Essa prestação de contas inicial é feita apenas baseada nas informações da plataforma, se estão sendo alimentadas de forma correta. Ou seja, é uma prestação de contas parcial. Após isso, o próprio TCU vai analisar novamente e vai analisar de forma mais minuciosa, detalhada. E aí quando chega lá, eles verificam que a nota fiscal que está anexada está errada, que o boletim de medição está com, por exemplo, muitas das vezes foi escaneado com péssima qualidade. E aí o cara vai ter que devolver o dinheiro todo por erros e falhas simples. Música 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 Obrigado.